Olá a todos, muito boa tarde, seja bem-vindo a mais um Workshop da Casa em formato de live streaming. Hoje com o tema, imprimibiliza a minha casa no exterior. Já sabe, pode seguir-nos pelas nossas habituais plataformas digitais Facebook e Instagram e também rever novamente no nosso canal do Youtube e também no nosso site lerroamerlan.pt. Para nos ajudar com o tema de imprimibilização, temos hoje o representante da Enco, Emmanuel Couto. Olá Emmanuel, muito boa tarde, bem-vindo aqui ao nosso espaço Workshop da Casa. Olá Tânio. Boa tarde, é sempre um prazer estar convosco, acompanhar um dos nossos parceiros. É sempre importante também este tempo que passamos convosco. Muito obrigada. E, Emmanuel, hoje vamos focar-nos num produto que é da Enco, que temos também nas nossas lojas Le Roi Merlin, que é o silicone líquido, não é? E vamos, com este produto, utilizar para fazer a nossa imprimibilização, não é? Exatamente. Aliás, aquilo que vamos tentar fazer durante estes minutos do Workshop é tentar explicar às pessoas a forma em que podem resolver alguns dos problemas que, nomeadamente, nesta altura do ano, começam a perceber que têm em casa. Então, vamos começar a preparar a nossa habitação para o inverno cair sozinha. Exatamente. Muito bem. Então, aquilo que devemos ter em conta quando pensamos em imprimibilização, a primeira coisa que fazemos normalmente é pensar que produto é que eu vou usar, não é? Mas, antes de tudo isto, então, vamos fazer aqui uma análise anterior, que é como é que chegamos a um produto, não é? Como dissestes muito bem, a Enkel tem sido já há muitos anos um parceiro privilegiado do Le Roi Merlin. Verdade. E com muito gosto da nossa parte, como é lógico. A Enkel é uma multinacional alemã com muitos anos de história em todo o mundo, no mercado. E como é que chegamos ao silicone líquido? Chegamos pelos 150 anos de história e de know-how que a Enkel tem em muitas das indústrias à volta do globo. Portanto, já foi há muitos anos a testar o produto para chegar à fórmula ideal. Perfeito. Muito bem. Então, se calhar começamos já a pôr mãos à obra, mas primeiro temos que perceber quais é que são os problemas para depois utilizarmos o silicone, não é? Exatamente. Portanto, antes de tudo, aquilo que temos que perceber quando vemos em nossa casa aparecer umidade é qual é o problema, ou pelo menos de onde vem o problema. Porque existem muitos fenómenos diferentes de aparecimento de problemas de umidade em nossa casa e alguns deles nem sequer têm nada a ver com o exterior. Pois. Ou seja, só no interior e não estes produtos não são os indicados para o exterior. E nós também estamos hoje a focarmos no exterior da nossa casa. Exatamente. É mesmo isso que eu queria dizer. Portanto, aqui falámos de impermeabilização exterior e falámos de resolver problemas que nos aparecem em casa mas que têm a ver com as intempéries, essencialmente, não é? Exatamente. Com a chuva, com as temperaturas baixas e por aí fora. E muitas vezes é quando começa a chover que percebemos que temos algum problema na nossa casa no exterior. Como qualquer bom português. Exatamente. Quando nos entra em água é que nos lembramos que temos que resolver o problema. Que temos que resolver o problema, é verdade. Então vá. Quais são a maioria dos problemas que hoje em dia as habitações enfrentam no que diz respeito a ser necessário impermeabilização? Sim. Por exemplo, nós tentamos recriar aqui algumas das áreas que conseguimos resolver os problemas com o silicone líquido. Nomeadamente, tentamos aqui ter um terraço, não é? Isto é um terraço de pequenas dimensões. As pessoas terão em casa terraços de grandes dimensões. Exatamente. Temos um terraço, temos uma cobertura, temos inclusive uma floreira, temos uma caleira. Temos aqui várias opções. Exatamente. Conseguimos utilizar o silicone para resolver o problema de infiltrações ou de outros problemas que possam existir. É isso mesmo. Bom, então quais são a maioria dos problemas que normalmente enfrentamos quando temos um terraço e achamos que temos problemas de umidade por infiltração no terraço? Sim. Então pode ser. Imaginem que normalmente quando temos um terraço temos sempre duas bases diferentes. Porque temos a base horizontal do terraço, que normalmente pode ser betão. Neste caso, por exemplo, nós recriamos um terraço com um cerâmico aplicado. Exatamente. E temos depois à volta um rodapé, que normalmente pode ser um muro, que é marcadamente, na maioria das vezes, em tijolo, ou bloco, ou outro tipo de material. Portanto, são sempre dois materiais diferentes. Aquilo que muitas vezes acontece em muitas construções é que estes materiais, como são diferentes, com o passar do tempo, com o passar dos anos, com o intempério, com as amplitudes térmicas, começa a haver um desligamento aqui nesta zona base entre o muro ou o murete e a base do terraço. Portanto, às vezes, muitos dos problemas da falta de impremiabilidade têm a ver com fissuras que se criam aqui junto aos muretes. Por vezes, também acontece outro tipo de problemas, que é os terraços, como normalmente são em betão, as diferenças, as amplitudes, calor, frio, faz com que surjam fissuras. E essas fissuras, por vezes, são fissuras, algumas até estruturais, mas levam-nos ao outro lado do nosso terraço. E, nesse caso, temos o problema em cima, temos que o resolver. Outros problemas que podem acontecer, por exemplo, é quando temos um telhado. Imaginem que temos telhas e as telhas são fáceis de substituir. O grande problema é se temos uma telha junto ao cimo do telhado e aí é muito difícil substituir essa telha. E, então, temos que resolver esse problema sem retirar a telha. Outro problema que podemos mencionar, por exemplo, é a questão das caleiras. Temos caleiras, esta, por exemplo, é num material diferente, mas temos caleiras de muito tipo de... Materiais. Materiais. Umas são metálicas, outras são PVC, etc. E, muitas das vezes, também, com o passar dos anos, elas acabam por criar alguns problemas, seja de desligamento nas juntas, seja por deterioração dos metais, seja o que for. E também conseguimos resolver o problema com o silicone líquido. Muito bem. Portanto, isto porquê? Porque, quando falamos do silicone líquido, estamos a falar, essencialmente, de duas coisas. Primeiro, uma tecnologia única. Voltando à questão dos 150 anos, quem que ele tem de know-how e de investigação em todo o tipo de indústrias à volta do mundo, o silicone líquido é uma tecnologia única que não existe em mais nenhuma forma. Qual é que é a diferença? Assim, a grande diferença do silicone líquido? A grande diferença é que o silicone líquido é, tal como o nome indica, unicamente silicone. Silicone. É um silicone neutro, 100% silicone. Portanto, não é uma membrana acrílica, não é uma membrana de polímero, é silicone. E porquê é que nós dizemos que é importante termos esta noção? Não, porque o silicone é, segundo todos os testes e estudos com muitos anos, o produto mais resistente que existe em termos de exposição solar. Portanto, é o produto mais resistente à exposição solar. Porque alguns produtos depois dão problemas na altura do verão, porque passaram muita exposição solar e depois do inverno temos que voltar a resolver, não é? Muito bem, exatamente. Pronto, o silicone líquido é o melhor produto em termos de resistência à exposição solar, exatamente porque é um silicone. É o produto mais elástico que existe. Mais elástico? Exatamente, em termos de elasticidade. É o produto que mais elasticidade nos garante. O que faz com que não haja depois fissuras, não é? Que não haja fissuras, exatamente. Outra questão muito importante que às vezes as pessoas despercebem é que o silicone também é dos únicos produtos que consegue uma recuperação elástica, praticamente total, ou mesmo total, a recuperação elástica é quando nós alongamos a membrana, e eu posso mostrar aqui um exemplo, quando nós alongamos a membrana, quando a largamos ela volta sempre ao mesmo estágio. Ou seja, esta amostra tem sempre o mesmo tamanho. Sempre. E porquê que isto é importante? Porque quando eu tenho uma impermeabilização num terraço, por exemplo, eu tenho a garantia de que a minha impermeabilização vai acompanhar as distensões do material. Pois, os movimentos que vai tendo ao longo do tempo, não é? E depois vai recuperar completamente. A maioria das membranas, aquilo que acontece é que não tem uma recuperação elástica total. E isto significa que quando ela se alonga, depois vai acabar por ficar assim, não é? Porque depois há material em excesso quando os materiais voltam outra vez ao lugar. Quando não voltam ao sítio original. Exatamente, é isso mesmo. Bom, isto falando do silicone. Depois, tem outra questão importante que é a facilidade de aplicação. E porquê que nós não provamos já isso? Vamos já provar. Não é? Então vá. Com corte. Cinzento, é uma cor boa para ti? Eu acho que sim. Ótimo. Vamos, vamos então aplicar. É que também só temos branco. E telha. E telha, pois. E já agora, por sinal, podemos referir que o silicone líquido tem quatro cores distintas, não é? O branco, o preto, o cinza e o telha. Portanto, quatro cores que o cliente pode escolher. Pode escolher. Qual é aquela que é a melhor para o seu, neste caso, para o nosso terraço? Exatamente. E também, podem se misturar entre si, não é? Vamos imaginar que eu quero um branco um bocadinho mais cinzento. Posso colocar preto ou posso colocar o cinzento. Podemos fazer as misturas que quisermos entre si. Bom, outra das vantagens do silicone líquido é que eu consigo aplicá-lo com qualquer tipo de ferramenta. Seja trinchas, seja espátula ou seja um rolo. E porquê que é importante termos um produto que se pode aplicar de maneira tão diferenciada? Porque, muitas das vezes, o problema que nós temos pode ser num local em que, por exemplo, não me permite usar rolo. Pois, o produto não chega lá. Exatamente. Ou é uma área que não me permite usar uma trincha ou um pincel. Eu posso usar uma espátula. É uma área muito grande. Tenho que usar um rolo. Essa é também uma das grandes vantagens do silicone líquido. É que eu posso usar qualquer tipo de ferramenta para fazer a aplicação. Muito bem. Se calhar, neste caso aqui, até no nosso terraço, dá-nos jeito por causa das juntas já estarem a desaparecer, não é? Pronto, exatamente. E o que é que achas aplicarmos ali nas juntas com uma espátula, por exemplo? Vamos lá. Parece-te bem? Parece-me bem. Outra vantagem do silicone líquido é que ele tem esta tixotropia. Ou seja, eu posso colocá-lo na vertical, em qualquer espessura, que ele não escorre. É bom para não estarmos a sujar o local que estamos a trabalhar. Por exemplo. Ou quando trabalhamos em áreas verticais, também é importante que eu coloque o produto e ele não comece a escorrer pela parede abaixo. Bom, e como podem ver, a sua capacidade de enchimento, que é outra das vantagens do silicone líquido, permite-me fazer enchimento em qualquer tipo de situação. Ou seja, esta junta, por exemplo, que estava aqui aberta, eu consigo fazer o enchimento e ela fica perfeita. Quanto de espessura é que ele dá para encher? A questão da espessura é uma questão que vamos falar depois. Porque agora, se calhar, cria alguma confusão a quem nos está a ouvir e assim falamos na espessura depois no final. Pode ser? Pode ser. Ok. Então vá. E agora, o que é que tu achas de resolver um problema dos terraços, que foi aquilo que eu falei no início? Este aqui, à volta dos morentes. Vamos a isso. Parece-te bem? Parece-me bem. Vamos lá ver o que é que achas da facilidade com que se aplica o silicone líquido. Portanto, se eu consigo aplicar, qualquer pessoa lá em casa consegue. E também vou aproveitar também e dizer às pessoas que estão a assistir, podem também colocar as vossas questões, que o Emanuel vai aqui responder em direto. Muito fácil, Emanuel. Parece-te fácil de aplicar? Parece-me fácil. Pronto. Essa é outra das vantagens de aplicar um silicone. Desliza muito bem. Desliza muito bem. Temos uma boa capacidade de enchimento, uma facilidade muito grande de aplicação. E também temos outra coisa importante, que é isto quando falamos. Porque quando falamos em profissionais a aplicar os produtos, as coisas são de uma forma. Quando falamos, muitas das vezes, em pessoas que não têm tanta experiência, é importante que também os produtos nos deem um bocadinho aquela noção, ou seja facilmente perceptível, se estamos a aplicar bem ou mal. E nós conseguimos, como podes reparar visualmente, olhar e perceber que temos uma camada mais ou menos homogénea, uma camada interessante, não é? Sim, conseguimos perceber que estamos a fazer um bom trabalho, apesar de não sermos profissionais. Exatamente. E a prova em que nós não somos mesmo profissionais, é que começamos a aplicar e não fizemos uma coisa muito importante... Pronto, já comecei mal. Em qualquer... Não? O que é? A limpeza. Verdade. Porque não se deve aplicar produtos sem primeiro efetuar limpeza da superfície. Verdade. Como é que podemos limpar, por exemplo, neste caso o nosso terraço, como é que poderíamos limpá-lo? Pronto. Aqui não vale a pena limpar, porque nós em off estivemos a limpar isto muito bem limpo. Sim. É verdade. Verdade. Ok. Então vá. Uma das coisas mais importantes quando fazemos impermeabilização é realmente a limpeza. Isto porquê? Porque a limpeza vai nos permitir não só a retirada de todos os resíduos que estão em desagregação, mas se calhar também nos vai ajudar a identificar ainda melhor o problema que possamos ter naquele espaço. E também a aderência do produto. E vai melhorar a aderência do produto. Portanto, quando temos cerâmica é importante fazer uma limpeza bem feita com água, com pistola de pressão, com aqueles produtos que lavam o musgo e os líquenes. É importante ter uma boa limpeza. Quando temos, por exemplo, uma base, que também tentamos aqui exemplificar, uma base de cimento, também é importante que façamos uma boa limpeza. A retirada de resíduos em desagregação, a retirada de telas antigas, de resíduos antigos. Portanto, em tudo isto a limpeza é sempre muito importante. Depois de estar limpo, como bem que deixemos passar, se foi limpo com água, que deixemos passar algum tempo para que a secagem seja efetiva. Só depois é que aplicamos o nosso produto. E depois é que fazemos a aplicação. Exatamente. Bom, e neste caso, então, voltando aqui ao nosso terraço de cerâmica, que tinha aqui vários problemas, como sejam as juntas, já não tinham enchimento, tinha aqui um problema de volta dos muretes. Outra das grandes vantagens do silicone líquido é que, por exemplo, numa situação destas, em que eu tenho materiais diferentes, que têm comportamentos diferentes, quer à temperatura ambiente, eu consigo fazer, e acho que dá para ver lá em casa, eu consigo fazer aqui um enchimento, de forma a ter uma área mais arredondada, e o que é que isto vai permitir? Que eu tenha mais espessura de produto, que me permite uma maior flexibilidade. Portanto, se houver muitos movimentos, eu tenho uma espessura de produto suficiente que possa aguentar todos esses movimentos. E o silicone líquido, permite-me fazer isto, por exemplo, de uma vez só, porque uma das preocupações que não é preciso ter com o silicone líquido é a espessura que nós aplicamos. Eu, se precisar de aplicar um milímetro, aplico. Se precisar de aplicar um centímetro, aplico. Se precisar de aplicar dez centímetros, aplico. E posso aplicá-lo? Exatamente. Até ajusta-se à zona que nós vamos aplicar o silicone. Exatamente. Portanto, consoante o problema e aquilo que o problema necessitar, eu posso preencher um buraco com o silicone líquido. Porque não vai acontecer aquilo que normalmente acontece com alguns dos outros produtos, que é, começam a fissurar devido ao excesso de produto. E porque está muito grande a espessura, não é? Há muita espessura e tem tendência a fissurar. No caso do silicone líquido, isso não acontece, porque ele acaba por secar todo com a mesma forma. Bem, então, quando trabalhamos num terraço, devemos sempre ter em atenção a forma em como fazemos as aplicações. Primeiro, enchemos as juntas que têm, que estão com problemas. Fazemos um enchimento. Eu aqui estou a fazê-lo com este pequeno pincel. Como vêem, que também pode ser... Também conseguimos preencher as juntas só com um pincel. Exatamente. Porque a facilidade de aplicação do silicone é tanta que nós conseguimos utilizá-lo praticamente de qualquer forma, como eu dizia no início, não é? Uhum. Bem, mas, depois de termos isto completo, o que é que podemos fazer? Podemos aplicar com um rolo. Vamos aplicar, então, agora com o rolo. Vamos. Só que temos que usar este rolo, porque o rolo acho que não cabe nessa latinha pequenina. Se me permite. Só por aqui um pouquinho. E, Manuel, temos aqui já algumas questões, das pessoas que nos estão a assistir. Então, vai. Uma delas é, se o silicone líquido dá para pôr à volta das banheiras para vedar água. Neste caso, é o que estávamos a dizer há pouco, estamos a focar-nos no... Estamos a focar-nos no exterior. No exterior, sim. Estamos a falar sempre de produtos do exterior, até porque não é fácil aplicar desta forma à volta das banheiras, não é? E temos aqui outra questão, que é, se este produto serve também para paredes, que, portanto, esta senhora tem um anexo que tem algumas fissuras. Sim, pode aplicar em paredes, não tem problema. Tem sempre que ter só uma ideia inicial sobre o silicone, que é, depois de aplicar o silicone nas paredes, não pode voltar a pintar por cima, porque, sendo isto um silicone, não recebe tinta, não é? Portanto, depois, se quiser voltar a pintar, terá sempre que ser com o mesmo silicone. Portanto, dá para aplicar novamente silicone sobre silicone, mas não com a tinta. Com outra cor diferente, ou com a mesma cor, exatamente. Mas não com uma tinta diferente. Muito bem. Ok? Portanto, agora estamos a aplicar com o rolo. Estamos a aplicar com o rolo. Queres aplicar aqui um bocadinho para veres como se espalha facilmente? Pronto, aqui estamos a aplicar. Realmente, em termos de aplicação, é fácil. Exatamente. Aqui estamos a aplicar em grande espessura, porque resolvemos o problema logo de uma vez. Exatamente. Mas, se passarmos, por exemplo, aqui para a nossa amostra de betão, e eu agora vou explicar aqui uma outra coisa que também pode ser interessante, é, aqui podem ver, nós criamos, exemplificamos como se fossem umas fissuras. Umas fissuras, exatamente. Desta vez, não nos vamos esquecer da limpeza. Muito importante. Muito importante. A limpeza é muito importante. Costumo dizer muitas vezes nas formações que o lixo não é um bom suporte. E todos sabemos isso. Bem, isto foi pintado pela Tânia ontem, portanto não estaria sujo. Não, não, deixe tudo limpinho. Então vá. Aqui, o que é que faríamos? Voltaríamos a aplicar um bocadinho aqui para tapar as nossas fissuras. Pode ser com a espátula, pode ser com a trincha, não é? Aplicarmos aqui um bocadinho e taparmos as fissuras. E, Manoel, e quanto a preta, temos aqui mais uma questão. Sim. Num quintal com desperdício de mármore, será mais difícil a limpeza estando completamente ao ar livre? Qual é que é a melhor forma de o fazer? Num quintal com... não percebi muito bem. Num quintal com desperdício de mármore. Sim, mas no pavimento, sim, se for aqueles pavimentos, se for aqueles pavimentos que têm aquelas pedrinhas de mármore, que são muitas pedras, que no fundo são os desperdícios todos colados uns aos outros, se for num pavimento, o melhor é limpar com a pistola de pressão. Mas vou dizer assim, caso não tenhamos chegado a boa superfície, pode voltar a fazer a questão que nós respondemos. Exatamente. Até pode, se quiser, enviar-nos uma foto do pavimento. Ah. Pronto, como veem, nós podemos aplicar isto com muita facilidade. E temos aqui já depois também as fissuras preenchidas. Exatamente. Outra coisa importante. O rolo rola bem, portanto, é um produto mesmo com a espessura que preenche bem. Portanto, em termos de aplicação, temos a aplicação feita em qualquer superfície. Bem, outra questão importante que podemos abordar desde já, eu vou colocar isto aqui para nós não nos sujarmos. Outra questão importante que às vezes acontece, e falávamos no início sobre... No início das telhas. Um dos problemas era as telhas. Se for fácil trocar, ok. Trocamos a telha com facilidade. Mas se estiver num local de acesso difícil, precisamos de resolver. E mais uma vez... O silicone. O silicone resolve. Fazemos isto com, novamente, eu vou usar este pincel, fazemos isto novamente com a ferramenta que nos dê mais jeito. Inclusive, podemos aplicar até em forma de enchimento, fazer algum enchimento na telha, ou porque ela partiu e perdeu um bocadinho. Manuel, devemos aplicar na telha toda, ou só na zona que está fissurada? Devemos aplicar... Devemos sempre criar uma forma de que a água não tenha empanques. Ok? O que é que isto quer dizer? Isto quer dizer que se eu aplicar, por exemplo, aqui, aqui, no meio da telha apenas, o que vai acontecer é que a passagem da água, neste sentido, vai continuamente ter aqui um empanque contra o silicone. E, então, para evitar que isto aconteça, se eu tenho a telha partida aqui nesta zona, então, pelo menos desta zona para cima, eu faço esta aplicação toda. Ok? Aplico até aqui, até à telha anterior. Anterior. Pelo menos. É sempre importante também termos essa noção de impermeabilização. Muito bem. E, Manuel, temos aqui mais questões. Sim. Quantas de mão convém dar e qual é que é a durabilidade do silicone? Ora vá. Ainda bem que fazem essa questão, como diria alguém. O número de de mãos. Eu costumo dizer que o número de de mãos tem muito mais a ver com outra coisa que é a espessura recomendada. Quando nós falamos em rendimento, e uma das perguntas que fazias há bocadinho... Há bocadinho era da espessura, exatamente. Sobre a espessura, sobre rendimento, o que é que nós queremos, no fundo, transmitir? É que, quando falamos numa tinta, nós dizemos X metros por litro. Por litro. E, pois fazemos... Cada litro de tinta rende, dá para pintar X metros quadrados. No caso do silicone líquido, passa-se ao contrário, que é quantos quilos ou litros, neste caso é quilos, nós devemos usar para o metro quadrado. E, então, aqui a resposta não é simples. Por quê? Porque, se nós estamos a falar de impermeabilização, de um terraço, uma impermeabilização em grande escala, que vamos depois andar lá em cima, que vai estar exposta a intempérico, e queremos garantir a durabilidade dele, e eu vou já falar da durabilidade, é importante aplicarmos, termos, no final, uma película de 2 milímetros da espessura em seco. 2 milímetros? Como é que eu consigo isto? Eu consigo isto pela aplicação de 2,5 kg por metro quadrado. Ok. Ok? Portanto, qual é a forma mais fácil de percebermos isto? É, por exemplo, termos a noção de que este tipo de impermeabilização que eu estou a falar, este balde de 5 kg permitiria-me fazer 2 metros. Ok. Então, esta latinha daria para 2 metros? Quando estamos a falar em impermeabilizar um terraço. Um terraço. Onde vou andar por cima, vai cair chuva, vai cair neve, etc. Já não podemos falar dessa forma quando eu, por exemplo, estou a resolver este problema. Aqui não é preciso 2 milímetros, não é? Aqui estou a resolver um problema. Ou dentro da caleira, que também não preciso dos 2 milímetros. Estou a resolver um problema. Aí é um bocadinho a quantidade que for necessária para nós percebermos que temos uma espessura suficiente que nos garante que ali não vai mais passar umidade. Ok? Portanto, aí as coisas são diferentes. É por isso que é importante termos esta noção do que é o rendimento. Sim, que é para as pessoas depois saberem quantas embalagens têm que comprar. Se é de 5 kg, se é de 25 kg. Uma coisa muito prática, que eu normalmente costumo até sugerir aos colaboradores do Leroy, é normalmente perguntar sempre ao cliente quantos metros tem para aplicar e depois, a partir daí, dizer quais são os quilos que são necessários. Ora, o que é que acontece? O cliente tem 10 metros quadrados para aplicar, precisa de um balde de 25 kg. Ok. O que é que também às vezes acontece? É que o cliente leva os 25 kg e depois vem à loja dizer que sobrou metade. Pois. Isto porquê? Porque, como tu reparastes, nós conseguimos dar-se aqui, aqui deverá ter mais ou menos 1 kg por metro quadrado, 1,5 kg por metro quadrado, mas aqui, certamente, que nós percebemos que não tem 1 kg por metro quadrado, não é? Ok. Tem muito menos. Mas também depende, então, da superfície que vamos aplicar. Por isso é que é importante o cliente ter sempre a noção do que é que estamos a fazer. Porque, se tem 10 metros quadrados, é um terraço para impermeabilizar e é importante, se lhe sobrou meio balde, não quer dizer que as contas estão mal feitas. E ele é que não aplicou a quantidade toda recomendada. Portanto, tem de agarrar no que sobrou e voltar a aplicar. Voltar a aplicar. Ok. Esta é outra das vantagens do silicone líquido. Que é o quê? Eu posso aplicar de mãos sucessivas sobre de mãos sucessivas. Aliás, isto só para comentar aqui um pormenor. Todos nós que estamos mais ou menos ligados à área, e uma grande parte das pessoas que nos ouvem também têm esta noção, não se pode aplicar silicone sobre silicone, certo? Pois é. Não se pode. Quando temos uma banheira e temos silicone, temos que tirar o velho para aplicar o novo. Exatamente. Agora já existe uma solução, chama-se ríneo, mas não é disso que estamos aqui a falar agora. Mas o silicone líquido, sendo um silicone, é a única tecnologia que me permite ter silicone e reaplicar silicone. Daí, a grande vantagem do silicone líquido, eu posso aplicar uma de mão agora, uma de mão amanhã, uma de mão daqui por uma semana, ou uma de mão daqui por 10 anos. Isto voltando a uma das perguntas que dizia qual é a durabilidade. Exatamente, a durabilidade do silicone. Uma das coisas importantes que ele faz no silicone líquido é fazer com que todos os clientes levem na embalagem um certificado de garantia, que é este. O certificado de marcação CE. E o certificado de marcação CE, que aparece em todas as embalagens, garante-nos que o produto é, e tem aqui escrito, claramente, tem um tempo de vida útil de 10 anos. Portanto, é a garantia que esse produto dá para 10 anos. Portanto, pelo menos durante 10 anos, nós garantimos que o cliente não tem problemas, não é? Foi esse, daí esta marcação ser tão clara e este certificado. E daí, nós acreditarmos tanto nisso que colocamos esta informação em todas as embalagens. Colocamos o certificado claramente identificado em todas as embalagens. Muito bem. Agora, deixe-me só concluir esse ponto, que é, apesar de nós dizermos que tem 10 anos de durabilidade, não quer dizer que ao fim de 10 anos o produto desapareceu ou estragou, não é? Aliás, uma das coisas que eu às vezes cito é, nós temos um catálogo que costumamos fornecer, que são obras que nós temos realizado em Portugal e não só, já desde há muitos anos. E muitas delas ainda existem e já têm muito mais de 10 anos. Aliás, temos inclusive casos em que clientes que fizeram a obra há mais de 10 anos agora têm novamente uma obra diferente e voltam a contactar-nos para voltar a aplicar novamente o silicone líquido numa outra obra que, entretanto, fizeram. Sabem que é a garantia. Exatamente, porque têm a tal experiência da obra anterior, não é? Isto também é importante. Isto também se chama história do produto, não é? Quando um produto cria a sua própria história. Bom. Emanuel, vou só aqui colocar mais umas questões e dizer também lá para casa, agradecer todas as questões. Realmente temos que receber muitas perguntas. Todas as questões que não forem aqui respondidas, nós depois no fim responderemos. O Emanuel depois vai nos ajudar também com isso. Por isso, seja sempre à vontade para as colocar e agradecemos a sua partilha. Bom, então, temos aqui, podemos aplicar este tipo de produto, um terraço exterior. Então, temos aqui o exemplo do nosso pedacinho exterior. É o exemplo, perfeito. É bocanino, mas dá para perceber. Se pode aplicar em telha de cimento? Sim, perfeito. É como se fosse, reparem que nós aqui, no fundo, o que quisemos criar foi um terraço de cimento, não é? Aqui seria um terraço de cimento, tem as fissuras e colocamos, portanto, não há nenhum problema. Aliás, e aproveito até essa questão para clarificar outra das vantagens de ser um silicone. É a grande abrangência de suportes que ele admite aplicar. Aliás, se nós nos lembrarmos, o silicone é utilizado normalmente nas áreas mais difíceis, não é? É como o silicone que se imprime, que se faz a juntas dos vidros, dos alumínios, portanto... Dos rodapés. Dos rodapés. O silicone tem essa grande capacidade de aderir a uma multiplicidade de substratos, ok? Por isso, o silicone também tem essa vantagem, é muito abrangente. Inclusive, eu posso citar até o caso de uma das coisas mais difíceis de fazer a aplicação de impremiabilização, que é, por exemplo, quando temos tela asfáltica. Ah, pois. Quando temos tela asfáltica, seja de alumínio ou seja mesmo a tela preta que não tem esta cobertura de alumínio, é possível aplicar o silicone líquido diretamente em cima. Portanto, também temos essa vantagem. Dá para multi-superfícies. Exatamente. Olha, e por exemplo, esta amostra tem aqui um caso muito interessante de, por exemplo, alguém que teve que furar a telha para montar um painel solar e agora tem este problema aqui com o buraco da telha, que é difícil de resolver e também facilmente resolvemos com o silicone líquido. E às vezes também é difícil de lá chegar. Sim, sim. E resolvemos facilmente com o silicone líquido, não é? Muito bem. Temos aqui também outra questão, que é quanto tempo... Não, como se limpa o excedente? Pois é, é uma boa questão, porque normalmente o silicone é difícil de limpar, não é? As perguntas hoje estão perfeitas. Estão perfeitas. É verdade. Isto porquê? Porque isso era uma coisa que nós íamos falar no fim, mas podemos falar agora, que é... O silicone líquido, apesar de ser um silicone, há uma coisa que todos nós, ou quase todos, também temos a noção, que é silicone e água não se misturam. Pois. Ok? Pronto. Mas nós podemos provar o contrário. Portanto, nós temos aqui dentro água, não é? Tânia, garantes que isto é água? Eu garanto que isto é água. Não vale a pena estarmos a beber para provar. Não precisamos. Pronto. Então, outra das vantagens do silicone líquido é o quê? É conseguirmos fazer a limpeza das ferramentas com água. Portanto, super fácil. A pessoa é só ter água, apesar de si não precisa de pôr mais nenhum produto, nem ter diluentes, não é nada. Nada, absolutamente. Ou água rasa só. Conseguimos fazer a limpeza das ferramentas com água, ok? Bom, isto quer dizer o quê? Que se limpamos as ferramentas com água, também limpamos os resíduos que possam ficar com água. Portanto, é fácil de limpar. É porque as nossas mãos... Estamos a falar de limpar com água enquanto o produto está em fresco. Ah, depois de seco já não dá. Exatamente. Não, e porquê? Depois de seco temos uma membrana de silicone. Portanto, aqui a água já não dilui. Até porque não faria sentido a água diluir, senão quando chovesse... Claro. Já não tínhamos silicone. Não é? Portanto, enquanto o produto está fresco e nós achamos qualquer coisa que está a mais ou queremos remover ou queremos limpar, ou limpamos em seco, se for uma superfície fácil de limpar em seco, ou então com um bocadinho de água conseguimos diluir o silicone líquido e limpá-lo enquanto ele está em fresco, ok? Mais outra pergunta. Quanto tempo será necessário para secar? Muito bem. Essa pergunta também é excelente. Isto porquê? A secagem do silicone, e isto é geral para tudo o que seja silicone, tem muito a ver com a espessura que nós aplicamos, não é? Portanto, quanto mais espessura eu tiver, mais tempo preciso para secar. Bem, o que é que se diz normalmente sobre o silicone? É que ele seca cerca de 1 a 2 milímetros a cada 24 horas. Aquilo que nós recomendamos em termos de aplicação normal de silicone líquido nos terraços é que se aplique uma de mão por dia, ok? Ou seja, eu aplico uma de mão hoje. Houve uma coisa que se calhar há um bocadinho não clarificamos bem. Aquilo que se recomenda em número de de mãos é normalmente aplicar duas de mãos. Isto porquê? Porque é fácil nós conseguirmos aplicar 1 milímetro e tal numa de mão e 1 milímetro e tal na segunda de mão. Portanto, em duas de mãos, depois de seco, temos os 2 milímetros. Agora, embora, como eu disse há um bocadinho, o número de de mãos eu posso dar aquelas que eu achar conveniente, não é? E aquelas também que preencher os suficientes que eu tenho. É verdade, é verdade. Agora, portanto, o tempo de secagem que nós recomendamos é sempre esse. É aplicarmos uma de mão hoje, aplicarmos outra de mão no dia seguinte. Ok, mais ou menos 24 horas? Sim, 18 a 24 horas. Mas, há aqui um truque que podemos utilizar, que tem a ver com aquilo que eu dizia no início. Se quando temos menor espessura, ele seca mais rápido, vamos imaginar que eu estou a aplicar e há risco de chover daqui por algumas horas. Então, o que é que eu posso fazer? Em vez de aplicar 1 milímetro de espessura, que eu sei que vai demorar muito tempo, eu aplico muito menos espessura. Se aplicar 0,1 milímetro, ele vai me demorar um décimo do tempo a secar. E porquê que isto é importante? Porque, vamos imaginar, se eu aplicar 1 milímetro de espessura e chover passado 2 horas, como o produto ainda está fresco, a água vai lavar o produto. Mas se eu aplicar 0,1, por exemplo, uma espessura similar a esta que eu apliquei aqui na telha, por exemplo, ele ao fim de 1 hora, às vezes menos, está seco. Se chover, nós já não temos problema. Exatamente. Já tenho minimamente impermeabilizado e já não lava o produto. Isto é importante quando aplicamos o silicone líquido em alturas do ano, que, vamos dizer assim, não são as mais convenientes, que é a alturas em que a chuva é intermitente. Portanto, dizíamos que aplicar no verão. No verão é sempre mais fácil, não é? Porque temos temperaturas altas, não chove. Sabemos que a probabilidade de chover é menor, não é? Exatamente. Exato se for em cinta. Pois. Adoro cinta, atenção. Bom, mas a questão é esta. Portanto, eu se quiser uma secagem mais rápida, o que é que posso fazer? Aplicar de mãos com menos espessura. Menos espessura para secar mais rápido. Vai-me obrigar a aplicar mais de mãos, se precisar de chegar aos 2 milímetros, mas acabo por ter a garantia de que a secagem é mais rápida e eu posso aplicar de mãos sucessivas. E já não corremos o risco de sair o silicone. Não corremos o risco de sair, não é? Pronto. Portanto, também tem essa vantagem. Outra coisa que eu ia também aplicar era, por exemplo, nós falámos de problemas em terraços. Às vezes, alguns dos problemas que temos nos terraços também vêm das floreiras. E vejam como a Tânia construiu de forma perfeita uma floreira num terraço. Está perfeito? Exato. Pronto. Então, se a floreira for antiga, como é lógico, temos que tirar a terra, não é? Exatamente. Limpar tudo muito bem. Como é que sabemos? Que esta floreira e esta obra de arte foi por uma ajuda de um colega, que é um artista. Pronto. Só para deixar também aqui, temos artistas também da nossa empresa. Então vá. Como é que nós sabemos, como é que podemos, como é que muitas vezes sabemos que o problema de infiltração dentro de casa é pela floreira? É a forma mais fácil. É que só quando regamos as plantas é que aparece água, não é? Pois é. Pronto. Aí pode ser a floreira. Pode não ser, mas pode ser a floreira. Então, como é que fazemos? Mais uma vez, fazemos a limpeza, muito bem limpa. Depois de retirar a terra, não convém aplicar o silicone em cima da terra, não é? Não. Limpeza é tudo, não é? Limpeza. Pronto. E depois impermeabilizamos a floreira, sem nenhum problema, com o silicone líquido. Normalmente devemos impermeabilizar até alguns centímetros acima de onde vamos deixar a terra. Aqui até é mais fácil com o rolo, não é? É mais estreito. Enquanto aplica, Emanuela, vou aproveitar aqui também para fazer mais umas questões. Então vamos. Temos aqui um senhor que pergunta se é só necessário dar uma de mão. Pronto. Isso já respondemos ao bocadinho, não é? O número de mãos tem um bocadinho a ver com a espessura. Agora, se for para aplicar, ou seja, vamos pôr assim, desculpem, eu posso aplicar os dois ou três ou quatro milímetros de uma vez só, não tenho nenhum problema. Porquê que nós dizemos que não devemos, quando falamos num terraço, vamos sempre levar para aplicar num terraço ou numa varanda ou numa cobertura, porquê que não devemos aplicar toda a espessura só numa de mão? Porque corremos o risco de deixar uma falha num sítio qualquer, não é? E com a outra de mão já vai-nos ajudar a tapar tudo. Exatamente. E se aplicarmos pelo menos duas de mãos, garantimos que não falhamos outra vez exatamente no mesmo sítio. Exatamente. Portanto, daí a vantagem. Agora, se for uma situação em que eu quero aplicar e quero fazer tudo de uma vez e tenho a consciência de que apliquei em todas as áreas, posso fazê-lo só com uma de mão, desde que tenha a espessura necessária, não é? Muito bem. Temos aqui mais uma questão. Depois de impermeabilizar um terraço ou uma varanda, pode-se colocar cerâmica com cola? Não se pode colocar cerâmica... Bem, vamos pôr as coisas como elas são efetivamente. Nós não recomendamos que se coloque cerâmicas com cola. Isto porque voltámos ao tema muito parecido com quando falávamos ao bocadinho sobre pintar sobre o silicone. O silicone, pois. O silicone é um produto que é repelente. Ou seja, a aderência depois é difícil. Exatamente. A aderência vai ser difícil. E depois aqui, isto é mais um conceito construtivo do que propriamente uma aplicação que é. É sempre importante, nós quando fazemos uma impermeabilização, termos a impermeabilização acessível, não é? Quantos de nós já assistiram a casos em que as casas tinham sido impermeabilizadas com qualquer coisa e agora começou a meter água e o que é que há a fazer? Partir tudo. Partir o cerâmico, partir a betonilha para chegar à impermeabilização e voltar a fazer. Voltar a fazer. Portanto, se tivermos um bocadinho este conceito de isto é uma impermeabilização, nada é eterno, não é? Pois. E eu preciso de daqui por alguns anos refazer a impermeabilização ou por qualquer problema que tenha surgido, quanto mais acessível eu a tiver, melhor. Portanto, o que é que nós recomendamos? Nós fazemos a impermeabilização e depois podemos decorar a impermeabilização em cima do silicone líquido com algo que não seja decolar. Existem hoje em dia muitas ofertas, desde lagetas amovíveis, relva artificial. Portanto, várias opções que... Deque. Há muitas opções que nos permitem o quê? Levantar a decoração, reparar a impermeabilização ou voltar a refazê-la e voltar outra vez à decoração. Muito bem. Pronto. Mais uma questão. Qual a recomendação de manutenção? Pode-se aplicar por cima ou devo retirar o existente e aplicar nova camada? Ora, a essa resposta a Tânia sabe responder. Podemos voltar novamente a colocar por cima. Exatamente. Outra das vantagens do silicone líquido é exatamente essa. Pode-se pôr por cima, por cima. Pode-se pôr por cima o número de vezes que forem necessárias, não é? Muito bem. Temos aqui mais uma. Há várias cores disponíveis do silicone. Também temos, já dissemos que temos quatro cores, não é? Muito bem. Que é o branco, telha, cinzento e preto. E preto. Não, temos cinco. Qual é a outra? É a imaginação. Ah, então é fácil. Depois posso pegar nas quatro. Verdade. É, não é? Disse isso há pouco. Podemos misturar as cores. Portanto, a imaginação é a quinta cor. Depois... Só... Desculpa. Entretanto, portanto, aplicamos na floreira, impremiabilizamos a floreira, deixamos secar o silicone líquido convenientemente, aplicamos outra de mão se achamos que é necessário e depois não há nenhum problema em colocar a terra diretamente. Mas não o devemos fazer. Isto porquê? Porque vão sempre pedras misturadas e não é só. Um dia qualquer queremos ir lá colocar outra flor e utilizamos aquelas pás metálicas e podemos rasgar. Então, o que devemos fazer? Pelo menos, antes de pôr a terra, colocar uma manta geotêxtil. Agarramos um bocadinho de manta geotêxtil, colocamos a manta, pomos a terra, a manta fica a fazer a separação e, no fundo, a proteção da impremiabilização. Porque é preciso não esquecermos que estamos a falar de uma membrana, não é? Pois. Portanto, se furar a membrana, cabe por criar um problema de impremiabilização ou de não impremiabilização. Exatamente, depois não vai fazer o que ela promete. Exatamente. E depois disto, vai surgir aí a verdadeira questão que tem a ver com isto. Vamos lá ver se é esta. Então, tem os skimmers rachados por onde perde alguma água. Será o silicone líquido uma solução? Os skimmers são aqueles à volta das piscinas, não é? Sim. É uma situação muito específica que o melhor é fazer um teste primeiro. Estarmos primeiro colocar silicone e ver se aderir? Não. Eu diria mais. Eu diria que, numa situação dessas muito específica, o melhor é contactarem o Leroy e eles contactam o nosso departamento técnico e depois nós, ou fazemos uma visita, ou através de fotografias, damos a melhor recomendação. Porque, atenção, não há nenhum problema em fazer, e eu aproveito essa pergunta para colocar já esta resposta, que é, não há nenhum problema em fazermos impremiabilização de um tanque, por exemplo, ou de uma piscina com silicone líquido. Podemos fazê-lo sem nenhum problema. Posso ter um tanque de rega, por exemplo, ou um tanque de guardar água e posso impremiabilizá-lo com silicone líquido e meter água lá para dentro. Sem nenhum problema, ok? Quando são estas situações muito, e isto também é verdade para uma piscina, quando são estas situações muito específicas, convém vermos, muitas vezes, alguns dos pormenores, porque pode-nos escapar alguma coisa, e eu posso estar a dizer, é perfeito, funciona, e depois haver algum pormenor que possa escapar. Portanto, situações dessas é sempre melhor contactarem os serviços técnicos. Muito bem. Depois, temos aqui mais uma questão. Podemos colocar silicone líquido em madeira? Todas as superfícies. Todas as superfícies. Exatamente. Aliás, o que era aquela placa? Aquela placa era de madeira, a fazer de cimento, e nós aplicámos, é verdade. Aliás, aqui também, não é? Aqui também. Sim, também temos aí a fazer a nossa floreira, exatamente. Ok. Muito bem. Por enquanto. É? Pronto, então vá. Outra coisa importante que temos de ter, que normalmente surge sempre nas perguntas, e que eu vou antecipar, é podemos caminhar em cima do silicone líquido? Podemos? Podemos? Podemos. Vamos lá ver. O conceito de transitabilidade é definido, normalmente, pela indústria através de P's, ok? P1, P2, P3 e por aí fora. Muito bem. Bom, as membranas, normalmente, vão todas até P2, ok? Que é visitável. Exatamente. Ou seja, P1 é não acessível. Não, não pode nem meter lá o P-sito. Exatamente. P2 é acessível para manutenção, ok? Ok. Pronto, todas as membranas de impermeabilização são P2 por construção, não é? Portanto, nenhuma ultrapassa o P2. Ou seja, podemos ir lá, ver a zona de manutenção, mas não andar lá todos os dias ou meter mesas ou cadeiras. Exatamente, ou seja, oficialmente, nós dizemos que o P2, o silicone líquido, sendo um P2, é acessível para manutenção, não é? É verdade, porque nós podemos dizer, ok, mas eu posso ir lá fazer a manutenção uma vez por semana, uma vez por dia, uma vez por hora, não é? Exatamente. E estou sempre a fazer a manutenção. Bom, é verdade que, e a maioria, e já chegamos a essa conclusão, é fácil de perceber que o silicone líquido é facilmente transitável, ok? Sem nenhum problema. Agora, volto a referir uma coisa que dizia ao bocadinho, que é, estamos a falar de uma membrana, se não tivermos cuidado a andar por cima, vamos rasgá-la. E isto tanto fazia ela ser P2 como ser P5, não é? Se não houver cuidado, vamos rasgar. Pronto, portanto, podemos andar em cima do silicone líquido, não tem nenhum problema. Agora, quando são áreas de maior intensidade, não é? Ou quero colocar uma churrasqueira e pôr uma mesa com os amigos... Sim, se quisesse colocar aqui no nosso terraço uma churrasqueira, já... Posso fazê-lo, cubo. Protejo aquela área. Aquela área. Não é? Coloco umas lajetas amovíveis, coloco um deck, coloco... Para proteger o silicone. Exatamente. Coloco uma relva artificial, pronto, e coloco as mesas em cima, as cadeiras em cima, as churrasqueiras... A churrasqueira, eu posso pousá-la em cima, ponho só uma manta geotêxtil para não ferir, pronto, mas aquela área envolvente da churrasqueira tenho que proteger. Portanto, e a partir daí tudo bem. O restante, se precisar de andar em cima, posso andar em cima, tenho que ter esses cuidados, como é lógico... Claro. Que não vou furar ou rasgar a membrana, porque senão vou criar um problema, não é? Exatamente. Temos aqui também mais algumas questões. A quando da furação para prender uma pérgola, o silicone líquido é uma boa solução para evitar infiltrações da mesma? Para proteger os parafusos. Sim, é perfeito. A quando da furação para prender uma pérgola. Sim, quando furamos e fazemos os buracos para pôr os parafusos... Sim, aquela zona pode ser protegida. Pode ser protegida, não é? Podemos aplicar o silicone em cima do parafuso, da cabeça do parafuso, mais largo um bocadinho, de forma a que não haja infiltração e faz outra coisa importante. Evita que também o parafuso ganhe ferrugem com o passar do tempo. É uma boa solução, portanto, pode utilizar. Exatamente. Eu posso dizer até que uma das coisas onde se utiliza muitas vezes o silicone líquido é quando se faz construção com painel sanduíche, a cabeça dos parafusos, normalmente, há muitos clientes já que aplicam silicone líquido sobre os parafusos, de forma a evitar que eles ganhem ferrugem e comece o vedante a secar e comece a deixar passar água. Muito bem. Mais uma pergunta. Pode-se circular depois da aplicação de terraço? Também já respondemos. Sim, já respondemos, exatamente. É visitável. Pode-se circular à vontade, tendo os cuidados de não furar a membrana, não é? Muito bem. E eu agora estou aqui a aplicar na caleira. Outra das questões que às vezes surge é se podemos aplicar na caleira quando ela tem problemas de infiltração. Muitas das vezes o problema maior das caleiras é nas caleiras metálicas, porque o que começa a acontecer é que elas têm emendas que normalmente são ou soldadas ou revitadas e com o passar do tempo, até pelas diferenças de temperatura, acontece que ou as soldaduras partem ou então há degradação. Não, exatamente. E então o que é que podemos fazer? Podemos aplicar o silicone líquido na área da caleira. Nós sabemos que muitos clientes aplicam só naqueles 10 centímetros da emenda. E não deve ser, deve ser na caleira toda. Sim, devíamos aplicar na caleira toda. Aplicamos na área completa da caleira e naquela zona da emenda o que é que fazemos? Criamos uma maior espessura, não é? Porque como vamos ter movimentos que podem ser assinaláveis, nós estamos a falar de, normalmente, quando são caleiras metálicas, é importante termos uma boa espessura para termos uma grande capacidade de alongamento. E depois no restante aplicamos uma camada mais fina, mas é possível fazer isso também nas caleiras. Devemos sempre aplicar no fundo e aí sim não é preciso trazer a aplicação até ao ponto de cima da caleira, podemos trazê-la até meio porque a zona da água é, normalmente, o fundo da caleira. Muito bem. Temos aqui mais uma pergunta. Podemos aplicar nos rufos do telhado? Sim, aliás, o conceito de caleira é mais ou menos a mesma coisa com os rufos, sim. Atenção, uma coisa importante, limpar muito bem... Todas as superfícies? Os rufos, se forem antigos, podem já não ter gorduras, mas se forem novos, normalmente têm sempre muitas gorduras. Portanto, é importante limpar bem, desengordurar bem, não é? E então depois fazer a aplicação, podemos fazer a aplicação diretamente, sem nenhum problema. Muito bem. Outra coisa importante que eu posso dizer sobre o silicone líquido, que nós ainda não falamos e que provavelmente também pode surgir a pergunta e se eu falar já não surge, que é temperaturas, não é? Eu posso aplicar isso até que temperatura alta ou baixa. Bom, mais uma vez, voltamos ao conceito de tecnologia. O silicone é o produto que se eu colocar esta lamela de silicone no congelador e for lá amanhã, ela está exatamente igual. Portanto, dá para baixas temperaturas. Exatamente. O que é que isto significa? Que quando eu aplico o silicone líquido no meu terraço e moro numa zona em que as temperaturas de inverno baixam abaixo de zero, não é? Está com a Serra da Estrela. Está com o Leonasmo. Sim, mas não é preciso ir tão longe. Não é preciso ir tão longe. Não. Não, quer dizer, ok, aqui de Lisboa é mais perto. Mas eu diria que uma das obras que nós exemplificamos aqui neste catálogo, por exemplo, é uma obra de um terraço em Montalegre. Deixem-me ver se eu encontro aqui, que ela está por aqui. Algures. Em Montalegre, que é um sítio onde normalmente sabemos que temos baixas temperaturas e cai neve, não é? Cai mesmo neve. Portanto, outra das grandes vantagens do silicone é esse. É que mesmo em situações de temperaturas altamente, altamente, entre aspas, negativas, não é? Negativas, sim. Temperaturas muito baixas, negativas, em sítios que cai neve ou congelação, o silicone não é afetado. Porque é que isto é importante. Porque a maioria das impermeabilizações em membrana resistem até 5 graus positivos. Em 5 graus positivos, mantém-se bem. Algumas, a partir de 5 graus para baixo, começam a enrijecer e a endurecer. O que é que acontece? Não têm elasticidade? Perdem elasticidade. Portanto, quando eu tenho problemas de movimentos de fissuras ou movimentos estruturais com temperaturas muito baixas, a minha impermeabilização não está lá a fazer nada. Pronto. A vantagem do silicone é esta. É que mesmo que a temperatura seja muito baixa, seja negativa e caia neve, eu sei que a minha impermeabilização continua lá a funcionar de forma perfeita, sem nenhum problema. Muito bem. E também, quando está muito calor e temperaturas muito altas, o silicone não derrete, não é? Não derrete, não fissura, não há problema nenhum. Não fissura, não acontece nada. Mantém-se exatamente igual. É outra das vantagens desta tecnologia. Muito bem. E Manuel, tem mais alguma questão que queira aqui nos nossos últimos minutos deixar? Estamos nos últimos minutos. Já estamos nos últimos minutos, é verdade. Passou rápido. Passou rápido, é verdade. Passou muito rápido. Pronto, essencialmente só frisar a questão da grande versatilidade do silicone líquido. Podemos utilizar em múltiplas superfícies. Qualquer superfície. Posso utilizar na vertical, posso utilizar na horizontal. Tenho um produto que, como eu dizia, ao bocadinho. Se ainda quiser exemplificar alguma coisa, ainda temos um bocadinho de tempo. Sim. Mas temos um produto, como eu dizia ao bocadinho, que quando o cliente compra uma embalagem, leva um certificado em cada uma das embalagens. Exatamente. Em que o certificado garante que o produto durante 10 anos, pelo menos, se mantém completamente estável. E temos muitos casos disso. Eu diria que a grande vantagem do silicone líquido é, quando eu tenho um problema, posso me concentrar na solução do problema porque tenho um produto de tal forma, tão abrangente, que não tenho quase que me preocupar será que isto funciona ou não funciona. Porque eu sei que se o silicone líquido não funcionasse, certamente não haveria mais nada que funcione. Portanto, esta também é outra das vantagens. Diz isto também. Temos aqui mais uma última questão. De quanto em quanto tempo teremos de aplicar num terraço exterior? Portanto, agora aplicámos neste terraço e tínhamos que aplicar durante, agora, quando? Novamente. Era aquilo que eu dizia ao bocadinho da história, não é? O certificado diz-nos que, pelo menos durante 10 anos, eu não tenho problemas. Nós gostávamos muito que todos os nossos clientes que aplicaram o silicone líquido há 10 anos já tivessem voltado a aplicar. Mas, infelizmente, isso não aconteceu. A maioria deles não voltou a aplicar. É porque está a funcionar, não é? Exatamente. Se não, já tinham aplicado. Portanto, pode não haver a necessidade, depois dos 10 anos, voltarmos a colocar. Exatamente. Agora, aquilo que nós recomendamos é que, em primeiro lugar, também é importante que as pessoas vão vendo o estado da sua impermeabilização, não é? E daí também a grande vantagem de a termos acessível, não é? Até porque, vamos imaginar que temos um terraço e não fizemos cobertura nenhuma, pode surgir alguma questão em que, muitas vezes, sem querer, houve um rasgo, houve um furo, qualquer coisa que aconteceu por acidente. Portanto, é importante vermos se há algum problema. A manutenção, normalmente, será, podemos lavar, podemos varrer, podemos, sem nenhum problema. Se não houver nenhum problema, o que nós recomendamos é que, ao fim de 10 anos, se volta a fazer uma aplicação outra vez, para voltarmos a garantir, no fundo, asseguramos que temos mais uns anos de impermeabilização sem problemas pela frente. Muito bem. Em qualquer, outra coisa importante, já agora aproveitando essa questão é, se houver um problema qualquer no silicone líquido, em que houve um buraco, houve um rasgo, ou aconteceu alguma coisa, outra das vantagens também é chegar lá, fazer a limpeza daquela área, voltar a aplicar o silicone líquido outra vez naquela área, deixar secar, e está resolvido. Exatamente. Está resolvido. Muito bem. Ok? Mais alguma coisinha, antes de terminarmos? Já esgotamos o tempo? Ainda temos. Então, é uma tecnologia exclusiva da Ankle, portanto, o silicone líquido é o único que é silicone, 100% silicone. Nunca se esqueçam da limpeza, é muito importante a limpeza. Nós começámos aqui mal, portanto, não façam como nós fizemos. Não, nós começámos mal porque sabíamos que tínhamos feito a limpeza em off, portanto, aí tudo bem. Bom, portanto, a limpeza é importante. É importante também, uma das coisas que eu às vezes refiro é, é sempre bom, antes de chegarmos ao Lerroa, a dizer, eu tenho um problema, tentarmos identificar qual será o problema, não é? Muito importante. Hoje em dia, com fotografias dos telemóveis, é muito fácil conseguirmos identificar o problema. Olha, olhem, o problema é este e eu acho que a fonte do problema pode ser esta ou pode ser aquela. Como é que eu resolvo? Identificar sempre a fonte do problema e depois ver se o silicone líquido é a solução. Eu diria que na maioria dos casos é a solução. Mas é importante isso que o Emmanuel está a dizer quando vou ao Lerroa, por exemplo, dizer especificamente tudo, qual é que é o problema que tem para conseguirmos ajudar, não é? E também, se tivermos também alguma questão, alguma dúvida, falamos também com a Enkel. Exatamente. Para solucionarmos todos os problemas. Exatamente. Portanto, todas as informações que consigamos ter para que aqui nos possam ajudar mais facilmente com a solução, todas as informações são importantes. São importantes, é verdade. É importante. Por isso, convém sempre olharmos, verificarmos. Tirar fotografias, como disse há pouco. Tirar fotografias pode ser uma ajuda muito grande para isso. Muito bem. Depois, conforme eu dizia, e só recapitulando, portanto, a limpeza bem feita, a aplicação tem muito a ver com o problema que eu quero resolver, não preciso de ter problema se estou a aplicar uma camada muito grande ou uma camada muito baixa, posso aplicar em grandes camadas sem nenhum problema. Quando faço terraços, ter atenção às zonas mais sensíveis, que podem promover muito os movimentos e então criar ali uma base com maior espessura, mais reforço, para termos essa capacidade de movimento. Depois, a aplicação tem a ver com a facilidade com que eu quero resolver o problema, não é? Exatamente. Posso aplicar de mãos muito baixas e eu aproveito este bocadinho para dizer outra coisa, que é, como reparamos aqui, por exemplo, quando eu aplico em espessuras altas, pode ocorrer as marcas, não é? Porque tenho grande espessura e fica as marcas do rolo. Se for uma superfície em que eu não quero deixar marcas do rolo, ou posso aplicar à trincha, como é lógico, ou com a espátula, mas é sempre mais difícil, ou então faço aquilo que fizemos ali com aquela placa, que é, aplico uma espessura mais fina, ou uma espessura mais fina, menos espessura, vou aplicar mais de mãos, mas com menos espessura, o que me permite que depois fique tudo muito perfeito, sem ver as marcas do rolo. Muito bem. Pronto. E depois, de resolver o problema, é só fazer festas em baixo, porque a água já não entra mais. Já não entra mais. Boa. E, Manuel, muito obrigada pela tua presença aqui. Obrigado. Foi um prazer, mais uma vez. Obrigada. Em casa, também, muito obrigada pela sua presença, por ter assistido. E obrigada pelas questões que também foi colocando ao longo do workshop. Todas as questões não foram respondidas, nós, posteriormente, iremos responder. No próximo dia 30 de outubro, teremos mais um workshop com o tema Elimino a umidade da minha casa. Portanto, marque já na sua agenda para não se esquecer. Pode rever novamente este workshop no nosso Facebook, no nosso YouTube e também no nosso site, em lerouamerlame.pt. Muito obrigada mais uma vez e até à próxima. Muito obrigado. Obrigada. 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 Obrigada.